Fala pessoal, Dailton Basco falando e eu quero ensinar um pequeno padrãozinho que pode ser aplicado na escala pentatônica aliás, em qualquer escala e você pode utilizar isso para qualquer estilo musical também vai do teu gosto, vai da maneira que você vai aplicar esta técnica, tá certo? Eu vou aplicar essa técnica na escala de La menor dórico mas antes a gente precisa entender o campo harmônico disso então fica mais fácil a gente entender só o Jônio do que La menor dórico, pelo menos por enquanto para quem está começando quando a gente fala de Sol Jônio a gente está falando de Tônica 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª maior então eu vou ter a Tônica 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª maior esse é o acorde e o acorde do modo Jônio é o acorde maior com 7ª maior porque a gente está lidando com 1, 3ª, 5ª e 7ª mais mas como estamos falando de escala vai ser duas palhetadas e uma ligadura uma vez só em cada corda agora como eu estou utilizando aqui o finger picking então ao invés da palhetada para baixo eu uso o polegar e ao invés da palhetada para cima eu uso indicador, médio, anular, qualquer que seja o dedo que eu quiser por exemplo, se eu estiver fazendo um arpejo eu vou utilizar um dedilhado e uma ligadura se eu quiser ou para cada técnica que eu fazia com palheta agora eu tenho que me adaptar, não é isso? então vamos lá duas palhetadas e uma ligada como são duas notas por corda nessa volta que eu não vou ter dedo suficiente para ficar então eu vou fazer duas só baseado nisso aqui então a gente vai continuar essa escala até as primeiras cordas nas primeiras cordas eu vou eu vou obter as notas que a gente usa na pentatônica menor no modo dórico se eu quiser fazer três notas por corda ela vai ficar mas não é o caso eu só quero utilizar essas primeiras cordas aqui para a gente poder fazer alguns exercícios diferentes tá certo? então vamos lá o primeiro deles o primeiro exercício deles que eu quero passar para você é justamente este aqui lembrando que não estamos mais em sol jônio estamos em lá menor dórico lembrando que eu estou na escala aqui ó lembrando que eu estou na escala aqui ó a questão é que se eu tivesse com uma palheta eu ia dar um pequeno sweep aqui ok? então você vai fazer bem devagarinho e a ideia é que você utilize outros lugares para fazer essa escala se você está em dórico vamos para frígio e aí você pode ir juntando slide 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 e eu estou usando o dedo 1 na corda si para poder ligar aqui os modos eu estava em dórico fui para frígio depois para lídio e agora você pode também usar o dedo 1 aqui na misinha para subir o dedo 1 O importante é que você treine Sem pressa de ser feliz E aí você vai trabalhar com a precisão das notas Tá certo? Agora você pode utilizar essa mesma frase em outros lugares Por exemplo Tá certo? Se você gostou dessa dica Pratica em outras regiões do braço da guitarra E outra coisa que eu sugiro É você fazer com pouca distorção Para que você possa entender cada nota E a precisão dessa nota no braço do instrumento Tá certo? Se você gostou dessas dicas de hoje Compartilhe esse vídeo E deixe teu joinha Deixe teu comentário E ative a notificação Para que sempre que eu trouxer alguma aula nova Você fique sabendo Tá certo? Eu tenho um grupo de Telegram Onde eu compartilho gratuitamente muitas aulas Isso aqui é só um pequeno Tira gosto daquilo que a gente tem lá E também no nosso curso Blues Insights Deus abençoe E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau Tchau